Aí, escolhe o nome, olha o Fernando, falador profissional e vive só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe, errar mais de uma vez, cê tá ligado que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael, nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou, se quiser de novo demorou Só me chama que eu já tô, pede mais que eu te dou